O Galaxy A11 e o Galaxy A12 são os celulares intermediários da mesma família de smartphones da Samsung. Geralmente, quando esses aparelhos são lançados, eles trazem inovações na bateria, na câmera e na performance do dispositivo. Será que o Galaxy A12 traz realmente tudo isso? O TechTools conta agora o que mudou entre os celulares da Samsung. O tamanho da tela é quase o mesmo. O A11 tem 6,4 polegadas contra as 6,5 polegadas do A12. A resolução em HD+, e a tela LCD também continuam iguais. Aqui, a principal diferença é no design. A nova versão traz um display com recorte para a câmera, conhecido como notch, além de deslocar o leitor de impressão digital para a lateral do aparelho. A câmera é, sem dúvidas, um dos aspectos que mais pesam na hora de investir em um celular novo. Sendo assim, o A12 não decepciona. O dispositivo vem equipado com um conjunto de 4 câmeras, com direito a um sensor principal de 48 megapixels, um sensor ultra-wide de 5 megapixels e câmeras macro e de profundidade, ambas com 2 megapixels. O A11 conta com 3 câmeras e o sensor principal de 13 megapixels, o que significa que o A12 tem quase o quádruplo de potência nesse quesito. O processador do A12 chega ligeiramente mais rápido, com 8 núcleos e 2,3 GHz de velocidade. O A11 também usa um chipset octa-core, mas com velocidade de até 1,8 GHz. Quanto à memória RAM, o A12 permite usufruir de 4 GB, enquanto o seu antecessor se limitava a versões com 2 ou 3 GB. Atualmente, o Galaxy A11 pode ser encontrado por pouco mais de R$ 1.000. Já o modelo recém-chegado ao comércio brasileiro foi lançado por R$ 1.800, uma média de R$ 100 mais caro do que o seu antecessor quando estreou no país. E aí, gostou do vídeo? Então fica aqui no Tech Tudo para saber tudo sobre celulares.